Coisas que ninguém te conta sobre trabalhar nos Estados Unidos. Todo mundo acha que quando você vem morar nos Estados Unidos, o seu trabalho vai ser uma maravilha, vai ser um conto de fadas, não vai ter problema nenhum. E que você vai ganhar muito e não vai trabalhar quase nada. Só que o que ninguém te conta é que quando você fica doente, é tchau, meu filho, você tá demitido. Isso não se aplica só aos imigrantes, aos americanos também. Então se você fica dois dias em casa, passando mal, porque você não pode ir no hospital, que o hospital é extremamente caro, você é demitido. E a desculpa que eles dão é que, ah, se você não tem saúde para trabalhar, a gente encontra alguém que tem saúde. Se você acha que no final do ano você vai ter umas férias remuneradas, esquece. Se você quer férias, você vai ter uma semana por ano. E você que paga as tuas férias. Aqui eles vivem o trabalho deles. Assim, a vida é voltada a isso, nada mais importa. Pra vocês terem noção, o meu amigo, ele fez uma cirurgia e no dia seguinte ele foi trabalhar. Ele não tirou a dispensa pra ficar em casa, porque se você fica em casa, você perde seu emprego.